Olá, o TV Cria Minas Diálogos está no ar. O tema de hoje é mobilidade urbana. O deslocamento eficiente e sustentável nas cidades tornou-se uma questão de primeira necessidade da população. O trânsito nos centros urbanos está cada vez mais intenso e leva a um nível de insatisfação que afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas. A mobilidade urbana ideal facilita o ir e vir no espaço urbano. Mas o que temos visto são congestionamentos diários que custam dinheiro, prejudicam a saúde e atrapalham o crescimento do país. Para entendermos um pouco mais desse problema grave, recebemos o coordenador regional Minas da NTP, Associação Nacional de Transporte Público, Ricardo Mendanha, e o gerente de Políticas Públicas do Cria Minas, José do Carmos Dias. Obrigada pela presença, nossos estúdios, pela disponibilidade, gente. Pois não, Ianes. Eu acho que é um tema bastante importante. Está aqui um grande especialista, que é o Ricardo Mendanha, em termos de transporte público e transportes em geral. E eu assumi recentemente o setor de Políticas Públicas do Cria Minas e queria saudar a todos os colegas, engenheiros, a toda a comunidade de Belo Horizonte, da grande BH, que nos assiste, dizendo que realmente a mobilidade urbana e o transporte público é um tema que cada dia será necessário ser discutido com bastante veemência, em função de que cada dia que passa a gente fica mais tempo no trânsito do que nos nossos escritórios. Então, isso é um tema real que temos que discutir. E é um prazer estar aqui com, posso dizer, meu amigo Ricardo Mendanha, que goza de vários e vários anos militando na área e com um conhecimento vasto sobre o assunto. Que ótimo. O debate vai ser muito produtivo. E esse tema é muito importante, que hoje está num momento, além de ser um problema nas cidades, hoje existe uma exigência do governo federal de se fazer planos de mobilidade. Todos os municípios no Brasil estão envolvidos, é um mercado, inclusive, para o setor da engenharia grande, na elaboração desses planos de mobilidade, que é o quê? Pensar onde o município quer chegar em termos de mobilidade, para ir fazendo, implantando as coisas, para melhorar e resolver o problema no curto, médio e longo prazo, mas com uma visão de onde quer chegar. Então, esse momento é muito importante. Inclusive, essa é até uma das nossas questões, da Lei da Mobilidade Urbana de 2012, né? Inclusive, ela determina os municípios como os responsáveis por elaboração desses planos. Fala um pouquinho para a gente o que é exatamente esse plano e quais as vantagens e os benefícios que essa lei pode trazer com a conclusão dos planos. A ideia do plano é que os municípios têm um norte para alcançar, né? Você pense qual é a mobilidade. E não é só técnicos, técnicos envolvendo a comunidade, fazendo leitura comunitária, discutindo com a cidade, discutindo com a comunidade, aprovando depois, transformando esse plano em uma lei para que aquilo seja o que vai ser buscado. O objetivo não é engessar as coisas, ou seja, o plano é esse, isso vai ser daqui, os próximos 20 anos têm que fazer isso. Mas é definir que é aquilo. Qualquer mudança daquilo, quer dizer, chega um novo prefeito, eventualmente ele quer construir uma outra coisa, ele pode até ter razão, mas ele vai ter que abrir essa discussão, discutir o plano, rever o plano e fazer. Então a ideia é um pouco isso, que você analisa, faça um diagnóstico, faz os levantamentos, faz as pesquisas, descubra que esse é o conceito de mobilidade diferente, transporte de trânsito, a novidade foi isso, é pensar a necessidade do deslocamento a partir da necessidade das pessoas e dos bens também, não podemos esquecer. Muitas vezes a gente pensa que carga é um problema, carga é uma solução, a cidade não existe se tiver abastecimento, se não tiver escoamento de produção, é fundamental também, ela tem que ser pensada de forma a fazer junto com o deslocamento das pessoas. Então esse deslocamento das pessoas é que é o fundamental. Na medida que a gente, que as cidades vão entender como que as pessoas querem deslocar, como é que elas estão deslocando, fazer projeções para o futuro, e a partir daí fazer propostas concretas, ou seja, tem que criar uma linha de metrô aqui, tem que criar um sistema de ônibus aqui, tem que criar uma ciclovia, tem que aumentar a rede pedestre, a rede calçada, ou tem que fazer uma via para o deslocamento aqui, para estruturar, para tirar do centro. Então isso, dessa forma, é que esses planos vão contribuir para que essa mobilidade funcione, enxergando aonde se quer chegar a cidade. Planejamento, né, Ricardo, é fundamental. E os municípios, eles tinham um prazo de 2015, abril de 2015, para entregar os planos. Parece que não conseguiu, né? Foi adiado esse prazo para 2018, foi isso? Ainda não, tem um projeto de lei fazendo isso, né? Hoje, na Adão em Vigor, tem um projeto de lei alterando o prazo, mas... Não está definido aí. Não está definido. O último balanço, só para curiosidade, o último balanço que eu vi do Ministério das Cidades, em maio, apontava que dos 2.700 municípios que têm que fazer o plano, que são todas as cidades com mais de 20 mil habitantes, e as cidades na região metropolitana, só 400 que realmente tinham feito esse plano de mobilidade. Que é na parcela, né? Quase muito pouco. E quais são as maiores dificuldades para concluir, assim, o plano? Falta de estrutura técnica mesmo? O que é? Eu acredito no seguinte, foi até bom tocar nesse assunto do plano, né? A Lei nº 12.587, de 2012, né? No Brasil, as leis são criadas até com muita competência, né? Foi criada essa lei pelo Ministério da Cidade, para cidades acima de 20 mil habitantes. O que eu acho interessante, Ricardo, é que até 20 mil habitantes pode tudo acontecer na base da bagunça. Então, quer dizer, os planos são criados a partir daí. Ou seja, eu tenho uma concepção que tudo tem que nascer bem, tem que nascer com o planejamento, tem que nascer de uma forma equilibrada, e para isso o planejamento, ele deve fazer parte desde a criação da cidade, né? Então, como não existia nada que se produzia este planejamento, então, se criou uma lei para cidades acima de 20 mil habitantes. A tese da mobilidade é que as pessoas e cargas possam se locomover de uma forma orientada, orientada de uma forma que não traga prejuízo, não só para a questão econômica, né? E também não traga prejuízo às pessoas, que elas possam se locomover ou a pé, ou de bicicleta, ou de motocicleta, ou de automóvel, ou de transporte público, que é o ideal, né? Se a gente tivesse transportes públicos eficientes, eu acredito que ninguém pegaria o seu carro para ir para o trabalho. Hoje nós vivemos um reverso, né? A cidade, ela tem... 70% da cidade se locomove hoje através de veículo próprio. Muitas vezes com uma pessoa, não tem nem a questão do carona, as pessoas se locomovem sozinhas, impactam o trânsito, né? E ao passo que se a gente tivesse transporte público de qualidade, igual tem outras cidades do mundo, né? Tipo Londres, Nova York, mesmo São Paulo, Rio de Janeiro, agora tornou-se uma cidade quase modelo nesse sentido, né? Com todos os modais funcionando, interligados, integrados. Então, esse é... Eu acho que a função principal do técnico é mostrar isso para o administrador, no caso, os novos prefeitos, para que eles se preocupem com essa... com essa política pública da mobilidade, porque em eles se preocupando com isso, ele vai dar prioridade. E o que nós precisamos é, através das leis, é que se faça o que se cumpra as leis, né? Que esses planejamentos possam ser feitos efetivamente, porque o que a gente vê é que nós temos boas leis, mas que elas não são cumpridas, não é isso, Ricardo? Isso, mas não é bem assim os números que você está falando, não. Porque eu gosto de falar muito, a gente, às vezes, parte muito da visão nossa do que a gente está acostumado, a instituição de poder está acostumado. Nós andamos de carro, andamos de carro, a maioria das pessoas, mas não é o padrão na cidade, apesar de tudo. Por exemplo, a média no Brasil hoje, 40% dos deslocamentos são feitos a pé, né? Isso eu tenho feito, planos, pesquisas de origem de China, a própria pesquisa da região metropolitana mostra isso. Por quê? A gente pensa muito nos grandes deslocamentos. Você tem uma sede de deslocamento, por exemplo, escola, que hoje é perto da escola e tudo, que é feita não motorizada, né? Eu estou fazendo alguns planos de mobilidade, como consultoria ajudando a fazer isso, e tem cidade que chega a 50% dos deslocamentos são a pé. Mas os grandes centros também? Sim, mesmo os grandes centros. E na região em Belo Horizonte, sim, porque os deslocamentos, casa, escola, por exemplo, a classe média, classe alta no Brasil, que vai de carro, leva o menino para a escola, a maioria da população vai a pé para a escola, né? Então, deslocamento, o grosso é esse, né? E vê. Então, isso é uma característica das cidades. Hoje, a gente tem cerca de 40%, podemos, a grosso modo, falar assim, 40% no Brasil é deslocamento não motorizado, ou a pé, ou bicicleta, e os outros 60% são divididos entre transporte coletivo e transporte privado individual. Já foi o transporte coletivo maior hoje, né? Esse 70%, 30%, e tem algumas cidades que chegam a isso do motorizado, é que chega 70% de individual, 30% coletivo, em alguns casos extremos, alguns menos que isso, né? Agora, a existência do transporte público de qualidade é fundamental, mas não é também exclusivo, né? Dados que eu peguei agora, recente, que eu vou usar também para fazer essa comparação. Em Paris, que talvez tenha o melhor sistema de metrô do mundo, melhor transporte, qualquer lugar, se a gente tem 300 metros e chega numa estação, a divisão lá hoje, lá só do motorizado, é meia-meia, 50% anda de carro, 50% anda de transporte público, mesmo lá onde tem. Então, existe uma série de políticas lá de desincentivo e até de proibição do uso do transporte individual também, como forma de forçar as pessoas a usar o transporte coletivo. Então, nós temos que pensar no todo. Agora, não tem dúvida nenhuma que é fundamental a questão do transporte, transporte coletivo e ele precisa ser investido, tem que ter investimento em metrô, tem que ter investimento em transporte sobre trilhos, transporte sobre ônibus, todos os tipos de transporte coletivo. A solução nas cidades é essa, né? Como o Zé lembrou bem, o Rio passou por uma remodelação agora, pelo menos o que está se ouvindo falar e que eu já vi aqui, realmente deu uma grande qualificada nos termos transportes. O grande legado da Copa foi na área de mobilidade. E é isso que as cidades têm que fazer, investir nessa coisa. E esse tema transporte público, a gente quer detalhar bem, mesmo entender quais são os caminhos possíveis para melhorar mesmo a mobilidade urbana. A gente continua a discussão no próximo bloco, a gente volta em instantes, tá? No Ler e Navegar de hoje, separamos seis obras que detalham os desafios enfrentados na mobilidade urbana. Confira agora. A obra Habitar em Risco, Mobilidade e Vulnerabilidade na Experiência Metropolitana busca explorar e compreender algumas das interfaces que permeiam o cotidiano das metrópoles. O livro Mobilidade Urbana, Desafios e Perspectivas para as Cidades Brasileiras tem como objetivo estruturar o debate sobre a mobilidade e seus diversos aspectos. Uma solução abrangente integrada para o futuro dos automóveis e dos sistemas pessoais de mobilidade nas cidades é apresentada no livro A Reinvenção do Automóvel, Mobilidade Urbana Pessoal para o Século XXI. As condições do transporte público na cidade de São Paulo e os efeitos dessa qualidade de mobilidade na vida da população são analisados no livro Saúde e Subjetividade na Mobilidade Urbana, Experiência Cartográfica de uma Cidade Impossível. A obra Cidades Sustentáveis, Cidades Inteligentes, Desenvolvimento Sustentável no Planeta Urbano oferece um panorama da sustentabilidade das cidades. A partir de vídeos colaborativos gravados em cinco metrópoles brasileiras, a produção Mobilidade Urbana traz um painel dos problemas do transporte urbano no Brasil. Voltamos com o TV CREA Minas Diálogos. O tema de hoje é mobilidade urbana. Os nossos convidados são o Coordenador Regional Minas da NTP, Ricardo Mendanha, e o Gerente de Políticas Públicas do CREA Minas, José do Carmo Dias. Então, Ricardo, a gente estava falando no bloco anterior sobre o investimento em transporte público. Um dos caminhos apontados para a mobilidade urbana é esse, que invista em transporte público, de alta capacidade, de qualidade. O que falta para acontecer um efetivo investimento nisso, Ricardo? Primeiro, colocar o dinheiro. Eu acho que é quebrar um paradigma de que transporte é uma questão de mercado. Eu acho que tem que romper isso. Então, o mercado vai se decidir, que os empresários, por exemplo, o metrô, toda a lição do metrô de continuidade hoje é se alguma empresa vai assumir construir. Isso não existe. No mundo inteiro, o metrô é um transporte público construído, não dá lucro, construído pelo Estado. Ele pode até ser operado pela iniciativa privada, mas ele tem que ser investido, tem que ter recursos para isso e recursos permanentes, que garantem que esse recurso vai ser implantado o tempo inteiro. Então, acho que quebrar esse paradigma de transporte, não ser pensado como uma coisa de mercado, mas como uma coisa de serviço público, essencial é uma coisa básica para isso. Não é problema da gente, não falta engenheiro, não falta engenharia, não falta projeto. Falta definição e ter recursos para isso. E uma vontade política também. É, mas essa vontade política é a sociedade tem que entender isso. A sociedade fica achando que às vezes as coisas vão resolver de outra forma, não vão, né? Tem que colocar recursos para isso. E aí, pensando também na questão da integração dos modais. Também não é só o metrô que vai resolver, não é só o sistema móvel, por exemplo. Transporte público como um todo, mas também tem que ter uma outra lógica, tem que pensar nessas discussões novas. A sociedade trouxe a discussão, por exemplo, da tarifa zero, que ela é importantíssima. Não é a questão de ter que vai ser zero. É claro que não vai ser zero a tarifa, mas a discussão de desvincular a questão do lucro, da operação só para ganhar dinheiro com a questão de onde que são as fontes de financiamento, tanto para o dia a dia da tarifa, quanto para investimentos no sistema de transporte, né? Em outras partes, né, Ricardo, você tem taxas que se pagam que cobram essa diferença das tarifas que são adotadas no sistema de transporte. Aqui no Brasil também existe essa taxa que é a CID. Só que tem que essa CID, hoje ela vai para um caixa único do governo, e devido às dificuldades da crise econômica, ela não retorna para o sistema de transporte. Você vê que uma outra alternativa, no caso, para que se tenha financiamentos para a implantação do que foi planejado, por exemplo, o nosso metrô foi planejado há mais de 40 anos atrás, na década de 70, se tem o projeto do metrô em Belo Horizonte, que ele deveria ir até Betim. Já naquela época, o projeto foi feito dessa forma. só que tem que não conseguimos, sempre tem promessas do governo federal a nível de encaminhar recursos, mas até o momento isso não acontece. Presidente entra, presidente sai, promete e não vem os recursos. Você vê uma outra forma a nível da sociedade assumir esses recursos através de um alto financiamento através das empresas? É difícil, ter capacidade, mas uma coisa fundamental nisso, eu acho, essa é a minha opinião, discutindo, inclusive com a corporação dos metroviários, que não é obrigação do governo federal vir fazer metrô aqui. Enquanto nós ficamos dependendo disso, não vai acontecer. Tinha que ter uma empresa estadual, o governo do estado tinha que assumir isso, construir e buscar dinheiro do governo federal para colocar, mas não ser a empresa ser do governo federal igual eu hoje. Os outros metrôs que estão andando, São Paulo, Rio, Salvador, Fortaleza, todos já fizeram isso, já assumiram os próprios governos e prefeituras que estão fazendo e buscando forma de fazer inclusive financiamento do governo federal, mas ele vai botar dinheiro, mas não ser ele o dono da coisa. E isso tem que ser feito junto com as outras coisas. Na mesma lógica, por exemplo, calçado, que é fundamental para a mobilidade, como eu falei, 40% desloca a pé nas cidades, e calçada no Brasil é uma coisa que é obrigação do proprietário do imóvel. Então fica aquela dependência do proprietário fazer e às vezes não faz, teria também que repensar essa lógica e pensar calçado como elemento fundamental de vida da cidade. A obrigação do empreendedor quando vai conseguir o loteamento tem que fazer a calçada, não ficar só na mão do proprietário cuidar e cada um faz de um jeito, põe escada, põe degrau, criando dificuldade para acessibilidade, o cadeirante não consegue andar, as pessoas com dificuldade de locomoção não conseguem circular pelas vias porque não é feito. um deficiente visual. Fica bem complicado. Essa questão da acessibilidade é muito importante. E assim, além do nosso equipamento urbano que é deficitário como as calçadas, a frota também deixa a desejar. Esse é um desafio a ser enfrentado pelas cidades, de pensar essa mobilidade e acessibilidade que seja realmente acessível? Sem dúvida. Do ponto de vista do transporte coletivo, 100%, a lei hoje obriga que 100% da frota tem que ser acessível, 100% das citações, 100% do TXC. Mas não acontece, né? Ainda não acontece, né? Eu já fui em cidade, por exemplo, onde faz parte de audiência pública onde vai discutir e a população começa a reclamar do ônibus que o elevador não funcionava, chega o representante da empresa que estava na União e fala que nós tínhamos parafusar ele porque ele fazia muito barulho. Então, quer dizer, faz o elevador e parafuso para prender para não fazer barulho. Então, são coisas absurdas a operação. Apesar de que, como o Zé falou no início, a legislação existe. Hoje, 100% tem que ser. Então, temos que fazer cumprir isso, né? E essa é uma dificuldade. Você falou no início, por que a gente não faz plano? A maioria das cidades não tem estrutura nenhuma, não tem um órgão gestor, não tem uma pessoa ali que cuida lá, que faz tudo, não tem um engenheiro. Eu faço planos em várias cidades do Brasil de menor posse, a maioria absoluta não tem um engenheiro para cuidar disso, né? Não tem uma pessoa, um técnico que cuida disso. Então, essa é uma dificuldade, realmente, capacitar, treinar as cidades assumirem essa responsabilidade de fazer e cuidar e fazer cumprir as leis, porque é isso que é fundamental. A lei existe, tem que ser cumprida. Exatamente. preparado para também conseguir fazer. Vocês falando aí de investimento em transporte público, enquanto não há esse investimento, as pessoas acabam privilegiando o mesmo transporte individual e com isso a frota aumenta, impacta no deslocamento, no tempo de deslocamento, em congestionamentos, até mesmo acidentes. A gente tem alguns números que retratam um pouco essa situação. O município de Belo Horizonte tem uma frota atual de mais de 1 milhão e 700 mil veículos motorizados. Destes, quase 1 milhão e 200 mil são automóveis. Da frota total, apenas 15 mil e 74 são de ônibus e micro-ônibus. A título de comparação, a capital paulista soma mais de 8 milhões de veículos circulando em suas ruas. O trabalhador da capital mineira e de municípios do entorno gasta todos os dias em média 125 minutos no trajeto casa-trabalho-casa. São 11 minutos a mais do que a média nacional, que é de 114 minutos. E o quarto maior tempo do país, atrás apenas do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Entre as maiores metrópoles, Belo Horizonte foi a que registrou o maior crescimento relativo no número de automóveis, com um percentual de crescimento superior à média nacional. Em 2001, a frota era de 841 mil veículos, com um aumento de 108,5%, atingiu a marca de 1,7 milhão em 2011. São muitos carros, né, Ricardo? Para as vias suportarem. E comparando com alguns países desenvolvidos do mundo, ainda é muito pouco carro. Porque a média, isso aí significa algo em torno de um carro para cada duas pessoas. Na região, uma entrepada 1,7 milhões para uma população hoje de quase 4 milhões, até menos que isso. nos países desenvolvidos, a média já chega hoje a 0,8, 0,9. Então, a tendência, a economia melhorando, é crescer mais do número de carros. E o problema não é as pessoas ter carros, porque todo mundo tem que ter o direito de ter o automóvel. O problema é o uso do carro. Temos que controlar esse uso em áreas, restrição de áreas, restrição de coisas, e ter alternativas para o cara usar o carro só com momentos de lazer, momentos de saúde, momentos que ele precisa fazer. mas no dia a dia, no deslocamento, casa-trabalho principalmente, temos de ter um transporte público de qualidade e vias, calçadas, transitadas, para que as pessoas possam ter alternativas. Outra alternativa é a bicicleta. Realmente, ciclovia não vai ser solução da cidade, só para não deixar de apontar isso. nunca vamos achar que a ciclovia vai ser a solução mas ela é importante, é fundamental, é preciso prever espaço para as pessoas para circular esse tipo de coisa. Hoje já tem bicicletas elétricas, bicicletas que são autocarregáveis, então é uma tendência para o futuro que vai acontecer também. Então, por isso, para pensar no planejamento do futuro, temos que pensar nesse modo também. E aí, Ricardo, eu enxergo que, por exemplo, o metrô, conforme foi planejado há 40 anos atrás para Betim, por exemplo. Betim hoje tem em torno de 180 mil passageiros dia que se desloca para Belo Horizonte. Isso daí é uma frota de em torno de 1.400 veículos, ônibus, transitando nas vias urbanas. As nossas vias urbanas, elas não têm nenhuma diferença. As vias que estão implantadas há 40, 50 anos, são as mesmas. Nós não tivemos uma melhoria na infraestrutura para poder, cada dia, entrar mais veículo e não impactar. Então, a solução de metrô tiraria muito desses veículos, ônibus, se eles pudessem ser integrados nas estações, se tivessem a integração entre os modais, tirariam da rua muitos ônibus e com isso também tiraria muitos veículos particulares, que é o transporte que te garante o tempo de você ir e vir. O metrô, no caso, e outros modais que têm faixas segregadas. Então, se você vê nisso uma solução de melhorar essas faixas segregadas para que se garanta o tempo de percurso? Sem dúvida. tem que investir em transporte coletivo por ônibus, transporte coletivo por metrô, transporte coletivo por VLT. Muitas vezes as pessoas colocam um como inimigo do outro, não tem metrô porque o ônibus não deixa, de jeito nenhum, tem que ter todos os erros modais, são importantes. É a integração mesmo. E tudo de forma integrada, que é outro problema, tem que ter essa integração. Esse é outro absurdo. O sistema de Belo Horizonte, por exemplo, não integra tarifariamente com o sistema metropolitano. Betim não integra com o Belo Horizonte, nem com o metropolitano. Cada um independente e fazer. Então essa integração institucional é fundamental, tarifária é fundamental e física. Tem que ter a via com a gestão de todos, o Estado com os municípios, tudo foi feito de forma integrada e conjunta. Bom, o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a participação de vocês dois, Ricardo, José do Carmo, contribuíram muito para o debate. Muito obrigada. Por nada. Disponha sempre. Também estamos à disposição. O programa se encerra por aqui. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigada por nos acompanhar e até semana que vem. o Diálogos e Agronomia